Alô, feche. Oi. Bom, gente. Eu sou o Vinícius. A ideia é que a gente reuniu em duas várias. É a Magazine Luiza e o Bradesco, representados aqui pelo Pedro e o Marcelo. E a nossa ideia é realmente bater um papo sobre o que as marcas estão vendo como diferencial quando elas trabalham com produtores de conteúdo, como que elas estão integrando a estratégia com o creator dentro da estratégia macro da marca. E eu vou deixar que eles se apresentem e já começar com como que vocês estão olhando para a produção de conteúdo digital para esse ano dentro da estratégia das marcas que vocês gerenciam. Pode começar, Pedro. Tudo bom, gente? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui também com a Carol e com o Marcelo. Eu sou fã e seguidor dos dois, então é muito bom estar aqui. Meu nome é Pedro. Eu sou gerente de redes sociais e conteúdo do Magazine Luiza. Então, para quem conhece, eu sou a Lu, aquela bonequinha virtual. A Lu, hoje, ela tem o maior canal de varejo do mundo no YouTube. Então, é um youtuber também. Enfim, a gente tem uma estratégia de conteúdo traçada desde 2003 e ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos e se adaptando às plataformas de acordo com o comportamento dos usuários. A gente foi o primeiro varejista a fazer vídeos, por exemplo, dentro do e-commerce, do varejo mesmo, para ajudar as pessoas a comprarem produtos. Então, desde essa época, a gente já valoriza os vídeos dentro da estratégia de conteúdo e a gente entende que, de fato, ele continua sendo não só uma tendência, mas ele já se consolida como o formato mesmo de conteúdo que as pessoas consomem e gostam de ver uma selfie. E uma coisa legal também, eu acho que o importante de compartilhar com vocês é que esse ano as plataformas estão investindo e desenvolvendo muito o live, o live streaming dentro delas. Tanto o Facebook, o YouTube, o próprio Instagram também, eles têm features bem desenvolvidas para a live e isso aproxima muito as marcas das pessoas. Então, acredito que um dos tópicos onde a gente vai investir bem a energia vai ser na produção de lives e, como a Lua é uma personagem 3D e existem várias limitações, a gente enxerga um caminho bem interessante com marketing de influência, com creators. Outro tópico bem relevante que faz sentido nas estratégias é o marketing de influência. A gente entende que os collabs vão ser cada vez mais importantes para as marcas. Todo mundo está me ouvindo bem? Os collabs vão ser cada vez mais importantes para a gente conseguir chegar em nichos específicos. A gente entende que, independente do tamanho do creator, a autoridade que ele tem, o engajamento que ele gera ali na plataforma, ele vai proporcionar para a marca um canal de relacionamento muito assertivo com alguns nichos e isso vai para a gente ser muito importante durante o ano. O Instagram também, com os stories, ele tem mudado muito a maneira que as marcas pensam na criação de conteúdo. Hoje em dia, a gente vai fazer um brainstorm lá. A nossa preocupação é como a gente não vai ser pulado com o que a gente vai falar e vai fazer ali. Então, o stories, ele tem entrado no comportamento e tem ganhado cada vez mais usuários ativos ali dentro da plataforma que força muito a gente a pensar no que a gente vai fazer ali dentro, né? E a inteligência artificial, o último ponto que eu vou colocar aqui, ela, através dos bots e, enfim, de outros mecanismos, ela vai também trazer para a gente abrir um espaço grande para entregar de forma personalizada conteúdo. Então, a gente vai começar a utilizar cada vez mais a inteligência artificial para conseguir entregar esse conteúdo. Outra tendência que a gente vem apontando aí dentro do Magazine e que eu acho que todo mundo tem que se atentar aí, enfim, é as marcas como publishers, né? Assim, é muito difícil para a gente que é varejista ser visto como um publisher, como um creator, por exemplo. Então, a gente tem esse desafio grande. Nós queremos continuar vendendo produtos porque é o nosso core e a gente precisa vender para sobreviver, mas a gente não quer simplesmente vender outros produtos, né? A gente quer ajudar as pessoas a usarem o produto da melhor forma possível. E a gente chega e a gente consegue fazer isso através do conteúdo. Então, o nosso pilar estratégico aí de produção, ele vai muito nesse viés de ajudar as pessoas a usarem melhor os produtos que elas compram com a gente. Eu acho que eu dei um overview aí grande. Marcelo, sua vez aí. É isso, gente. Acabou. A gente pode ir embora agora. Bom, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Salgado, eu sou responsável pela área de comunicação do Bradesco, incluindo a área de redes sociais. Bom, a gente faz conteúdo específico para redes sociais desde 2010, final de 2010. A primeira coisa que a gente fez, na verdade, em social, lá no final de 2009, foi interagir com as pessoas. Foi, principalmente através do Twitter, atender, conversar com as pessoas que tinham problema, que tinham dúvidas. Porque a gente, no final do dia, a gente é um banco. A gente segue sendo um banco e as pessoas esperam pelo menos eficiência, pelo menos alguém para ajudar quando elas têm algum problema. A gente tem 70 milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, alguém em algum lugar está tendo algum problema. A gente precisa estar lá disponível para ajudar. E aí, interagindo com as pessoas e aprendendo com elas, só então a gente começou a fazer conteúdo. E só depois que a gente começou a fazer conteúdo é que a gente compreendeu como é a realidade de quem cria conteúdo, de quem se preocupa com o quanto, o quão interessante é aquilo que você está vendo na timeline, como usuário. A gente começou a entender como era isso e aí a gente foi fazer cocriação, criar conteúdo junto com criadores. E isso aconteceu ali em 2011, mais ou menos. De lá para cá a gente vem fazendo isso. Uma coisa que é muito importante para a gente na cocriação é... A gente sempre fala dos cinco passos. A primeira coisa que é muito importante para a gente na cocriação de conteúdo é a essência, o DNA de quem está criando. Se o DNA de quem está criando é semelhante ao DNA da marca, o que a marca tem de bom para entregar, então a cocriação vai fazer sentido. Se não tem a ver, é melhor não fazer. Porque não é só pelo número, não é só pelo volume de seguidores, de inscritos que aquele criador tem que ele deve ser escolhido, que ele deve ser chamado para fazer conteúdo. A segunda premissa é a aproximação. Muita marca chama um criador de conteúdo só pelo número e pensa só na quantidade de posts que ele tem para fazer. E aí normalmente é uma área de mídia da agência de publicidade que contrata lá x posts de Instagram ou um vídeo com dois minutos de inserção ou qualquer coisa do tipo. E esse tipo de, esse padrão de compra diminui o valor dos criadores, porque não é isso que o criador tem para vender. Esse modelo é o modelo da TV, que você compra a inserção, é o modelo do rádio, é o modelo da mídia tradicional. O criador, ele tem muito mais valor para entregar do que só dois minutos de inserção no podcast dele, saca? O tipo de conexão que o criador estabelece com o seu público é muito mais valioso do que o tempo que você pode comprar numa tabela, saca? Então a aproximação é o segundo ponto mais importante no processo de cocriação de conteúdo. É como eu transmito para o criador de conteúdo o que é que eu acredito. E aí se ele acreditar igual, então deu match. Aí a gente segue, e aí a gente vai para frente. O terceiro ponto é a liberdade criativa. Se eu cumprir os outros dois primeiros, se o DNA bate, se eu me aproximei direito, eu posso ter tranquilidade do ponto de vista da marca de que aquele conteúdo vai fazer sentido para as pessoas. Não só para as pessoas que eu vou impactar como marca, mas para o público do criador também. Isso é muito importante. O quarto ponto mais importante é a segurança de que eu não vou transmitir nada negativo para o criador e que, portanto, eu vou cuidar do público dele também. E a quinta premissa é que os criadores de conteúdo são nessa cadeia o elo mais fraco. Então a gente que cuida deles dentro das empresas precisa ser o agente de defesa desse cara. Então, outro dia eu estava em um evento grande de mídia, da galera de publicidade de São Paulo. E aí estavam discutindo se quando sai um post errado... Porque estavam dizendo que quando sai um post errado a culpa é do criador de conteúdo, que não tem profissionalismo e etc. E aí me perguntaram se era isso mesmo. Eu falei que é óbvio que não. Uma empresa do tamanho do Bradesco, um criador de conteúdo que faz conteúdo na casa dele, de quem é a culpa se dá errado? Eu tenho capacidade, eu tenho dinheiro para ter controle de tudo, para saber o que é que é certo fazer. O criador não tem culpa. Não é a responsabilidade dele fazer com que esse ecossistema seja saudável, né? Que essa relação seja saudável. Então quando alguém publica lá no Instagram o post, só que quem publicou esqueceu de tirar o resto do e-mail que ele recebeu para publicar, vocês veem isso acontecer de vez em quando, o erro não é do criador de conteúdo. É o cara não tem estrutura para cuidar de cada detalhe. O erro é de quem estabeleceu uma relação em que você manda o texto para o cara por e-mail. E não é o cara que cria. Entende? Então a culpa é sempre de quem tem mais estrutura, a culpa é da marca. Então a quinta questão é, você tem que ser o defensor, você tem que ser o agente do criador de conteúdo para dentro das empresas. As empresas são grandes organismos cheios de idiosincrasias. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso. Como é difícil o processo de convencimento dos líderes das empresas, das coisas certas a se fazer. E é o nosso papel que está no meio do front, defender e cuidar desse ecossistema. Então acho que é mais ou menos por aí o arco de como a criação, a cocriação de conteúdo deve acontecer. A gente lá no YouPix tem falado já há um tempo, e quem na própria acompanha da preservação no dia de hoje, especialmente, ouviu uma pergunta lá, que ninguém mais vive dia de sempre. Se você está afim de começar a produzir conteúdo digital e achar que você vai ficar rico com o dinheiro dos anúncios, sinto em te informar se você já não sabe que você não vai viver disso. Então é muito importante essa discussão que a gente está trazendo para cá para falar um pouquinho como que creators e marcas podem trabalhar mais em conjunto. Porque uma vez que você já não vai viver de anúncio, a oportunidade de você ter parcerias com marcas pode ser um caminho de você monetizar. hoje em dia é o caminho mais viável de você transformar o seu conteúdo realmente num negócio e monetizar esse conteúdo, que é o principal de quem quer viver e se dedicar 100% a isso. Mas também a gente viu na última palestra aqui da Snack que já são mais de 530 mil canais no YouTube só do Brasil. E aí eu queria ver, falar um pouquinho com o Pedro, como que dentro desse universo cada vez que cresce exponencialmente, com tanta gente produzindo conteúdo de tantos temas, abordagens diferentes, como que vocês identificam oportunidades para trabalhar com creators? Como que vocês buscam esses nomes nesse universo tão grande? Carol, só para pegar o gancho no que o Marcelo também colocou. É muito importante, só para fazer uma enquete, tem alguém que quer creator? Alguém que produz conteúdo desse lado aqui? Legal. O que o Marcelo falou é muito importante. Uma coisa que é vital tanto para creators quanto para marcas é o match. Então, quando você vai começar a criar seu conteúdo, sua plataforma, seu canal, a primeira coisa que vocês precisam pensar é como se ele fosse um negócio mesmo. Então, assim, até essa parte de business plan é importante, porque, cara, para quem você vai vender seu conteúdo? Que marcas investiriam nele? O quanto ele consegue se conectar com o público daquela marca. Então, fazer conteúdo longe é uma função, mas não dá para ganhar dinheiro com os dados sobre 700. 700, para quem não sabe exatamente, ele divide meio a meio ali com a plataforma para você vender. Então, assim, para as marcas, principalmente para o Magazine Luiza, o que a gente busca nesses comunicadores, nesses criadores de conteúdo, é exatamente o poder de engajamento que ele tem, que é proporcionalmente à base dele. Ou seja, não adianta apenas ser uma base grande. Porque a gente, isso não quer dizer nada. A gente quer ver o quanto ele consegue engajar as pessoas ali dentro daquela base proporcionalmente. É claro que para marcas grandes o impacto é muito importante, mas não é a única média. Como o Marcelo falou aqui, o que o creator, o que vocês conseguem pegar para a gente, que é marca, ele vai muito além de um view ou de um grupo. Ele se constrói com o seu público uma relação que eu não tenho para construir. A gente fala com todo mundo ao mesmo tempo. Vocês falam de uma forma muito mais próxima. Então, a gente, é óbvio que existem ferramentas que nos auxiliam a identificar quem são esses nomes, quem está crescendo, quem está com o engajamento em alto, que disponibilizam para os gestores de marketing, os corpos, os influenciadores. Mas mais do que isso, a qualidade do conteúdo de vocês, a capacidade de engajar o público de vocês, de criar o brand love de vocês com eles e de gerar essa conexão é o que, para nós, o Magazine Luiza faz mais sentido do que fazer a gente tomar a decisão de chamar para perto o creator, independente do tamanho dele. A gente tem aí exemplos, e acho até que pode ser um histórico que a gente já conheceu hoje, de nomes grandes, gigantes, como o Whindersson Nunes, que é o maior youtuber do Brasil atualmente. Acho que ele será passado por outros nomes em breve. Mas a gente tem também exemplos de micro-intensadores que trabalharam muito bem com a marca, em âmbito local, por exemplo, para inaugurar uma loja ali no interior de Alagoas. Então assim, na hora de escolher alguém para trabalhar junto com a gente, o critério não vai ser a base dele, vai ser o potencial de engajamento que ele vai ter. Então assim, se conecta com as pessoas. A interação é muito importante. Então, a gente vê o creator que responde e fala para ele. A gente entra no perfil e vê o que vocês postaram. Muito cuidado também com o que se posta. Se vocês querem monetizar o conteúdo de vocês, é óbvio que eu vou encontrar um creator que vai falar sobre valores que a minha marca tem também. Se o Magazine Luiza Luiza é uma marca inclusiva, por que que eu vou contratar um creator que fala de coisas opostas a isso, né? Que fala em segregação, por exemplo. Então, lidem com o conteúdo de vocês mesmos como se fosse um business do negócio. Traçem objetivos, planos, cuidem da editoria, porque aí vocês vão conseguir crescer e desenvolver o conteúdo de vocês, de fato, como um negócio e viver disso futuramente. Eu acho que o Brasil é um mercado aí que tem valorizado muito o criador de conteúdo. Isso tem crescido. As marcas já estão se enxergando como responsáveis por profissionalizar isso, por ajudar os criadores a se desenvolver, né? Então, eu acho que a visão do Magazine Luiza muito nesse sentido. De olhar para o engajamento, para o potencial que ele tem, para a qualidade do conteúdo e não só para a base que ele tem. O que eu acho muito legal disso que o Pedro falou é que nada impede que você trabalhe com o Whindersson se o seu objetivo de comunicação for atingir uma massa muito grande das pessoas. Nada impede que você trabalhe com aquele cara que só fala de celular de uma específica marca se o seu objetivo for falar com aquele nicho de conteúdo. Uma das coisas mais incríveis que aconteceram na internet, com a internet, é a possibilidade de todo mundo se tornar um potencial criador de conteúdo e falar com uma audiência muito específica. Então, se eu pudesse, nem sei se eu posso nesse meu papel, mas deixar um recado é que assim, se você acredita nesse conteúdo e ele faz sentido para você e você começa a construir uma comunidade, não importa se você não tem um milhão de seguidores, se você tiver uma base super engajada, uma comunidade que deixa, que fale com você, que você responda de volta e ela começa a falar entre ela, isso já é super indicador para uma marca que pode sim olhar para você e é independente do seu tamanho do Brasil, né? Acho que um ponto muito legal que o Marcelo falou foi a parte da sua criação e é realmente assim, migrar do modelo de mídia tradicional para um novo modelo de comunicação e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor e como funciona dentro do Bradesco. Legal. É muito, muito parecido com o Magazine Luiza. A gente é uma empresa irmãs, assim, eles não são banco, a gente não é loja, mas a gente é quase... é muito com essa visão, com essa essência. E, de fato, a coisa que a gente menos olha é o volume de seguidores ou de inscritos. É a menor questão, assim. A gente faz conteúdo, por exemplo, com o Tito Melo, que já ganhou um... com o pitch do Upix, com o PH Cortes. São criadores com um público em um volume de inscritos pequeno, entre aspas, baseado... quando se compara com o Whindersson Nunes, mas com extrema relevância e autoridade com quem... e com extrema qualidade de conexão com o público. Eu acho que esse é o ponto, assim. Quando você está construindo o seu canal, a gente pode falar de dois eixos aqui, né? Eu vou tentar falar dos dois até o fim. Mas um dos eixos é o nível de desenvolvimento que você está daquele conteúdo. Vocês percebem isso? Vocês navegam pelo YouTube e vão... Esquece do tempo, não se preocupa com o tempo. Vai navegando no YouTube, vocês vão encontrar gente e criança até fazendo YouTube como se fosse já um canal de, sei lá, 10 anos, né? A criança fala... Ah, dê o curtir, dê o like aqui. É muito importante pra gente, tipo, tem dois views, né? É muito engraçado. E essa primeira fase de encontro com a plataforma, de tentativa de fazer um conteúdo, ela é uma fase bem inocente ainda. E é muito comum a gente ver canais falando... Ah, nos próximos vídeos eu vou contar um pouco mais da minha vida, etc. E você vai ver profundamente que você não tem muita coisa e não tem um planejamento de longo prazo. É ainda um encontro... Um encontro que a pessoa está realizando ali com a ferramenta e com o jeito de fazer. E ele até copia algumas coisas e tenta aplicar o que ele aprendeu, o que ele já teve acesso e tal. O segundo momento é quando... Tá, o criador já entendeu que ele precisa... O criador já entendeu que talvez ele precise de frequência, de consistência, já começa a fazer, a construir roteiro, a fazer, a separar por tema e etc. E o nível mais avançado é quando o criador já entendeu que ele precisa se apegar a uma essência. Que o porquê ele faz aquilo é mais importante do que o como e o que ele faz. Eu estava aqui o Castanhari mais cedo falando. O Castanhari é alguém que tem consciência do porquê ele faz aquilo. E aí, obviamente, uma outra série de coisas aconteceu para que ele tivesse o tamanho que ele tem. Mas aquilo é a base sólida sobre a qual ele se constrói. O como ele vai fazer vai depender de quanto recurso ele tem. Hoje, ele tem bastante recurso. Ele pode gastar 20 mil reais para fazer um filme de 10, 15, 30 minutos. Mas no passado, ele não tinha. Então, ele fazia com os recursos que ele tinha. Aliás, alguém aqui já comentou sobre como ele foi evoluindo ao longo do tempo, aqui assistiu o painel dele. Mas não importa muito como, porque vocês que acompanham canais que têm muito pouco budget, muito pouco dinheiro, mas que fazem conteúdos legais, porque você continua acompanhando. E o que você entrega, quer dizer, qual é a playlist, qual a trilha de conteúdo que você vai fazer, também não importa muito. Porque se a essência está ali, você já definiu bem a essência do que é a sua avaliação, você pode fazer vários o quês. Você pode ter um tipo de vídeo que é de curiosidades, um outro tipo de vídeo que investiga uma personalidade. se a sua essência é a educação, é levar para as pessoas conhecimentos. Estou falando do gastanhário de novo. Então, quando uma marca, que é o nosso caso, um pouco mais consciente de que o papel do criador de conteúdo não é distribuição de mídia, o papel do criador de conteúdo é conectar, é fazer conexão com públicos de uma maneira que a gente não consegue fazer sozinhos. Quando uma marca desse tipo, e cada vez mais as marcas estão ganhando consciência, cada vez mais o número de marcas conscientes e buscando desse jeito é maior, então a busca vai ser sempre por essa consistência. Então, o trabalho de cocriação, e aí chegando, finalmente, na pergunta, sem enrolar, o trabalho de cocriação ele é, de fato, de conectar essências e aí construir coisas a partir disso. Normalmente, quando a gente vai... Ontem, por exemplo, a gente passou o dia inteiro fazendo briefing e se conectando com os criadores de conteúdo para fazer conteúdo... Vou dar um spoiler aqui de Lollapalooza, que a gente vai estar no Lollapalooza. com um monte de criadores de conteúdo construindo conteúdo lá. E aí, quando a gente... A gente já fez as pesquisas certas, a gente já sabe que o tipo de conexão que esses criadores fazem com seus públicos é o tipo de conexão que nos interessa. E como a gente fez o encontro, transmitiu isso de maneira fluida, o que ele vai construir está na mão dele. A gente nem diz que tem que ser um vídeo ou tem que ser um texto do mídium. Tem que ser o que você achar que é melhor como conteúdo, como entrega do seu conteúdo dentro dessa essência. Às vezes, o criador fala, cara, não é... Eu não sei se eu quero fazer um texto, eu quero fazer um live no Stories. Desse jeito, eu acho que vai transmitir melhor essa mensagem. É perfeito. É o que a gente queria ouvir, na verdade. A gente não tinha chegado nessa ideia ainda. Vamos fazer isso, então. Então, a liberdade criativa nasce disso. É... Por isso, para quem já tem canal, para quem está pensando em criar, olha para o seu... Alguns de vocês já tem isso bem definido, mas olha para o seu plano de negócio, praticamente. Olha para o que você construiu ali ou para o que você quer construir. Reestuda aquilo, olha para o centro. Faz três bolas. A bola maior é o quê? A bola do meio é como? E a bola do centro é o por quê? Por que eu faço o que eu faço? É nisso que vocês têm que focar, nesse momento. É por que eu faço o que eu faço? Quando eu for buscar como marca o canal de vocês, eu vou querer saber o porquê você faz aquilo que você faz. Às vezes, o que você entrega é um vídeo sobre a sua vida. E tudo bem. Parece ser um conteúdo raso. Aliás, a crítica que mais se faz a canais como o do Luba, por exemplo, a gente que conta a Nilce e o Leon, que apesar de ser um canal de game, falam muito sobre a vida deles. A maior crítica que você faz a eles é que é a vida dos caras. E eles fazem até piada. Só que, cara, vai a fundo na essência do que eles estão fazendo. Do tipo de conexão que eles estão gerando e do tipo de boa intenção estar sendo incutida. quase uma sementinha de Inception na cabeça do público deles que está transformando um pouco a sociedade. Então, é isso. É esse o porquê do que eles fazem. E é isso que me faz me conectar com eles, com o Marta. Obrigada. Aí, falando de conexão, né? Acho que a palavra, quando a gente trabalha com creators, é relevância, é engajamento. É essa conexão, realmente, que vocês têm com o público. Eu acho que se você tem um conteúdo já consolidado, já tem um nicho que você atua, uma comunidade de formada, nada impede de você bater na porta de uma marca que você acredita que compartilha dos mesmos valores e do mesmo público que você, né? E aí, eu queria perguntar para o Pedro, o que vocês avaliam, né? Primeiro, o que vocês acham dessa atitude proativa do creator procurar a marca para oferecer um projeto? E o que vocês avaliam quando isso acontece? Pergunta muito boa, Carol. Marcas que são maiores, elas até são mais visadas pela galera que está criando conteúdo. E é muito comum a gente receber propostas e essa aproximação de nomes de diversos segmentos, né? E a gente adora isso, para falar a verdade, assim. Eu fico muito feliz quando alguém de um canal pequenininho, mas que tem uma conexão grande com a marca e entra em contato com a gente com uma ideia e um projeto, a gente vê isso com muito bons olhos, assim. E é claro que a primeira coisa que a gente avalia ao receber uma proposta dessa é o quanto a pessoa, de fato, estudou a marca, estudou a atuação da marca, o público da marca para ver se tinha conexão e se faz sentido mesmo, entendeu? Não faz sentido para a gente fazer uma, igual eu falei anteriormente, falar de um tema que não tem a ver com a inclusão digital, por exemplo. A gente tem um dos nossos pilares ali de marca, de posicionamento, é democratizar a tecnologia. A gente acha que todos os brasileiros, eles têm que conhecer e se empoderar digitalmente. Então, eles precisam não só comprar o celular para a gente, mas eles têm que saber usar o celular o máximo possível. Então, quando a gente está pensando em alguma ação com arte de influência ou quando a gente recebe uma proposta de alguém nesse sentido, é claro que a gente olha, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, também é importante colocar aqui a questão da remuneração. Muitos creators não sabem como precificar o trabalho, não sabem nem por onde começar, não tem um apoio ali talvez de jurídico para fazer um contrato, uma ação. Então, as marcas, a gente tem muito essa responsabilidade também de ajudar nesse sentido. E a flexibilidade para fazer um acordo, para fazer uma parceria é muito importante. Muitas vezes teve um creator, por exemplo, que chegou para a gente e falou, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de equipamento, eu não tenho um computador para editar meus vídeos. Por favor, me ajuda, tem umas ideias aqui. E a gente consegue, às vezes, viabilizar muitas parcerias quando existe essa abertura dos dois lados, essa flexibilidade. Assim como a gente também ajuda a precificar e determina alguns... Todo mundo, boa tarde! Quando a gente determina ali o modelo de negócio de precificação com o cara. E aí, entrando um pouco no que o Marcelo falou da cocriação, é muito importante também, independente do seu tamanho, da sua editoria, enfim, do seu objetivo de negócio, você conhecer qual é o objetivo da marca. Então, assim, para você chegar no ponto de ter uma liberdade criativa e definir se vai fazer um live, um vídeo, um texto para a marca, entenda o objetivo dela, entenda, converse com a galera da marca. Tem alguém de agência aqui que trabalha na agência? Um exemplo que eu uso. As agências têm que se enxergar menos como uma muralha e mais como uma ponte entre a marca e o criador. E assim, facilitar o processo ao invés de dificultar. Muitas vezes, colocar a galera da marca para falar com o criador e ser o mediador desse processo é muito mais produtivo do que um live traz de briefing, de setar ali outros objetivos. Tem alguém aqui de marca, por exemplo, que atua em marketing ali. Vocês devem ver na pele isso. A agência precisa ser esse parceiro que ajuda a gente a se conectar com os caras. E o que eu falo é, muitas vezes, como creator, chegar nas agências pode ser um caminho mais demorado. Chegar direto com a marca pode cortar aí um step que vocês teriam. Então, assim, cara, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa. Não parem no primeiro não que vocês receberem. Porque muitas vezes a gente não tem como viabilizar, não tem dinheiro, não tem oportunidade naquele momento. Mas não é porque vocês não têm fit ou médica marca. É porque não tem naquele momento... Nossa, desculpa, gente. Não tem naquele momento a possibilidade, a viabilidade de realizar um trabalho juntos. Mas não significa que num outro momento isso não seja possível. Mas eu acho que são esses pontos que eu avalio. É, eu acho que falando um pouquinho do não, né? Acho que todo mundo que começa ouve muitos não e faz parte. Sei quem tá no meio do caminho, mas como creator, e aí eu acho que como marca também é função, é explicar o porquê do não, né? É, olha, a gente não fechou agora porque realmente eu não tenho verba, não tá dentro do meu planejamento. Ou a gente não fechou agora porque esse projeto é muito legal, mas ele vai ter um fit maior no segundo semestre. porque peçam feedbacks e agências e marcas deem esses feedbacks. Porque é muito importante pro desenvolvimento do mercado como um todo. E aí eu queria um pouquinho da experiência do Marcelo de como que eles investem lá dentro do Bradesco, que eu sei que vocês fazem isso muito bem. Magalu também faz, né? Tô dividindo aqui as perguntas. A parte de construção de relacionamento que se estende além da contratação de um post, porque isso é realmente uma ação muito pontual, né? E eu sei que vocês no Bradesco, assim como Magalu, estão muito preocupados com o relacionamento nos criadores. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho como isso funciona lá dentro, o que vocês olham quando vocês começam a construir um relacionamento com aquele creator. Fica à vontade. E então estão acostumados a ser violentados... um pouco forte isso, mas na sua editoria, porque a marca tem uma série de fólices que ela tem que, que ela obriga o cara a se duro. Quando a gente vai pra uma mesa de brinquia, a gente vai conversar sobre conteúdo, e aí o cara fala assim, ah, o que eu não posso fazer? E a única coisa que eu falo é só um boi laranja. Aí, o que mais? Eu gosto disso, um boi laranja. O que mais? O resto é muito prazer. E aí a gente vai ficar sozado, não precisa ser mesmo, não precisa ser mesmo. Essa é aquela síndrome que vai se oferecendo. A gente começa, toda aproximação começa com uma troca de... A gente não vai competir com eles, porque eles são um campeonato de trocadinhos. Trocadinhos sempre ganham, não tem alguma troca de troca, mas, portanto, dá. Moço, você consegue aumentar um pouquinho o nosso volume? Depois, se vocês quiserem, a gente... Ah, vocês estão ouvindo, tá bom. Vamos começar para falar um pouco mais alto para chegar aí. A gente tem um progresso na relação de desidentificação da empresa. O criador, que não trabalhou ainda com a gente, ele olha para o Bradesco, que é o que ele aprendeu a ver, fez uma criança. Segundo, uma empresa que tem muito dinheiro, que é ele necessário. Então, ele não olha para a empresa, como o Marcelo, como a Nair Moulins, que é a gerente de redes sociais. Ele não olha para a empresa do ser humano que está lá dentro, tentando construir coisas realmente significantes. Então, a primeira coisa que a gente vai de novo, se acostumar com o criador, é para deixar você acertar essa raiva. Vem aqui para dentro, vamos dar uma sequinha, vê como é. Gente, gente, não tem cabeçoso aqui. Cuidando de várias curvas, que é assim que a gente trabalha. A gente apoia de vocês também, Tira-Cell. Isso aqui, agora um pouco. A gente pede para o criador escrever, para ela ter uma lousa de vidro lá. A gente pede para ele assinar e tal. E a criadora está lá desde sempre. A gente acompanhada está lá. Essa desmistificação da empresa e a humanização dela, o meu tempo. A gente vai fazer conteúdo com pessoas. A marca, o Mercedes, quem está trazendo a estrutura e o dinheiro que a gente possa fazer conteúdo. E quem está nos dando um mote é sobre aquilo que a gente vai construir conteúdo. É sobre o que aquela marca tem para entregar para as pessoas. Mas, um pouco, a relação é uma relação humana. Então, essa é a primeira busca que a gente tem ao se conectar com o criador. Daí em diante, a gente estabelece duas linhas de trabalho. A primeira delas, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre como definir melhor as coisas. Mas a primeira delas é o relacionamento. O relacionamento não é uma relação de ação de marca. O relacionamento é uma relação de construir valor no tempo com esse cara. Então, quando a gente tem alguma coisa legal na cidade de Inglaterra, a gente manda para ele. Quando é aniversário, a gente manda um presente. Obviamente que isso é a realidade do Bradesco. Não é a realidade de toda empresa, mas a gente consegue fazer isso. Então, é um trabalho que a gente faz. Quando a gente pode e está próximo, a gente não sai para tomar uma cerveja de muito. Então, é uma relação muito, muito próxima mesmo. Muitos deles, nossos amigos pessoais, pedem conselhos para a gente quando estão em dúvida sobre alguma coisa que vem para a gente. Então, essa é uma relação de sustentação no tempo. E a outra relação é essa, é a relação de produção de conteúdo, de cooperação de conteúdo. Aí, essa vai ser menos constante, ela vai ser mais pontual, porque ela vai ter de ter uma ação para fazer, de ter um conteúdo para entregar. Mas ela também é dura no tempo. Então, vocês acompanham as coisas que a gente faz e ou de vez em quando vem. Você tem que ter conteúdo para sair na área, sendo feito quase assim. Com alguma constância, com luva, com título, com PH, com aeroportes, com uma galera que continua fazendo conteúdo. Novas pessoas entram nesse ecossistema que eu mostro e vão também continuando ao longo do tempo. Então, a gente tem uma relação de louco fraco. Uma coisa que muitas marcas confundem, e aí confundem o criador, consequentemente. Essa é a relação do relacionamento com a criação. Tem marca que acha que porque mandou um presente recebido lá para o criador, ele tem a obrigação de fazer conteúdo e isso vai aumentar as vendas do cara. Essa relação pode até acontecer, mas não é isso que deve se esperar de uma relação de relacionamento. A ação de relacionamento é a construção de conexão com esse criador no longo prazo. É pelo do seu lado, para que ele seja dentro do seu DNA e seja mais próximo do que a gente vai continuar com o conteúdo. Para que ele até seja um promotor da sua marca, dos nichos, um diretor. Em algum momento a gente defenda naturalmente, sem que seja uma coisa falsa. Então, a construção e ele como cliente, quase todos os nossos criadores de conexão com a gente, acabam virando clientes do banco, a gente traz para ver como, e dá suporte no longo prazo. Então, é uma relação realmente, realmente verdadeira. de conexão mesmo com a gente, e é muito diferente de co-criar conteúdo para uma ação específica. Quando eu quero vender, eu quero que o meu gosto de emprego, uma mensagem, ou um link que seja uma ação de marca, isso é caro. Eu só tenho que contratar, porque é o trabalho desse agente que eu tenho que fazer. Não é por presente que eu tenho que fazer. Não é porque eu não tenho ingresso no petáculo. É porque é aí esse o trabalho dele, eu estou contratando ele. Eu pagaria também a agência, se eu contratasse a agência para fazer um filme. Eu trataria com inspiração, a dois, para fazer um filme. Eu tenho que pagar o credor pelo que ele vai construir, pelo que ele vai construir, pelo que ele vai construir. E como que é lá na Magalu, essa construção de relacionamento com os creators? A gente está no caminho muito próximo com o viandês. A gente busca muitos relacionamentos a longo prazo, porque a gente não entendeu que ação espontánea é muito constrível esse relacionamento, mas a gente também lida o mercado com vários criados. Muitos criadores têm, por exemplo, a gente assistiu os hábitos dos fatos, e você estava permitindo chegar a todos os fatos, e a gente consegue ter uma proximidade, e eles acabam também se tornando clientes, e depois, eventualmente, indicando-se, já que não é recomendado a marca. Mas a senhora falou tudo, assim, é enxergar que, apesar de tudo, são pessoas que estão ali por causa da empresa e da marca, e a gente tem que construir essa relação pessoal também, para que isso viabiliza e possibilita outras grandes coisas da vida entre marca e empresa. mas uma coisa que eu queria colocar aqui, a gente, colocar lá, é que as marcas, nessa relação, nesse relacionamento com o operador, elas podem também atuar como mentor, igual a Marcela falou, custa muita gente para falar, cara, como que eu melhoro meu conteúdo, como que eu me profissionalizo, como que eu procuro para entender o meu conteúdo. E, frequentemente, eu me vejo nesse lugar, assim, desde indicar um canal de um Help Hero no YouTube para ajudar o cara a melhorar tecnicamente a atuação deles, até, por exemplo, indicar esses recursos ou projetos de outras marcas, e tem também vários, vários aceleradores, vários projetos de aceleração de criadores, como o próprio PIX, tem o PIX, né, o PIX, que você se inscreve e você pode ser de outros criadores selecionados para receber essa aceleração. O PIX valoriza muito isso, então, o mercado cria esse relacionamento e é bom para os dois lados, né, que a gente aproveita essas oportunidades, não apenas para criar relações comerciais, mas também pessoais, muito para a vida. É que a gente não pode esquecer, no final, que são pessoas falando com pessoas que vão falar com outras tantas pessoas, né. Então, perder esse fator humano nesse relacionamento, nessa cadeia de comunicação, é muito prejudicial, tanto para o criador de conteúdo, que vai transmitir uma mensagem que não é verdadeira para a sua audiência, quanto para a marca, que vai deixar de ter muito valor agregado dentro daquela mensagem, né. E assim, essa é a principal mudança que aconteceu com as redes sociais e com o modelo de criação na mão de todos nós. Essa proximidade que a gente consegue estabelecer com o criador, que a gente não estabelece com a celibidade, por exemplo. Com essa mudança do mindset tradicional para o mindset digital, é o principal ganho que a gente teve. Só que tem uma pressão absurda para a gente mecanizar as coisas, robotizar e tornar mais frias. Que é a pressão do mercado, de deixar tudo inatado, de tudo igual, para ficar mais fácil de contratar. Se der para contratar por uma ferramenta melhor ainda. Então tem uma pressão absurda para você deshumanizar a relação. Porque humanizar dá trabalho. porque não é todo dia que você pode e você está afim de conversar com todo mundo. Tem dia que você não está. Tem dia que você não tem tempo para fazer isso. Mas se se conectar com o não for uma prioridade em relação a todas as outras coisas que você tem que fazer, então o porquê está perdendo a essência do porquê, sabe? É por isso que eu falei porque essa coisa mais importante, você tem que se apegar. E aí para a gente terminar, acho que a gente tem cinco minutinhos. Uma dica em relação a toda essa cadeia, assim, para creators que querem acessar as marcas e marcas que querem trabalhar com creators. uma dica em relação a todos. Uma dica em relação a todos, né? Uma dica em relação a todos, né? Uma dica em relação a todos. Cara, tem um monte de coisas que dá para fazer. Agora eu vou pegar alguém porque ele sempre fala tudo o que eu queria falar. Aí eu vou pegar alguém aqui. A primeira delas é essa que a gente colocou a medir. É desenha, desenha mesmo. Põe no papel, no paredes, né? Esses três círculos aí, isso não é o que eu inventei, não é o que eu inventei, tá? Isso é o bom passar do círculo. Esse é o nome que eu faço antes. O porquê é a coisa mais boa que você tem. Agora, tem coisas que, por exemplo, que é participar de forums, de conversas, tem seu chave, que é muito insistente e incomoda. Mas participar e contribuir com os fósforos de discussão sobre o texto de conteúdo. Coloca vocês próximos de quem está fazendo, para que vocês aprenderem mais sobre a produção de conteúdo. E o Mix, por exemplo, é um área digital e físico para quem pode ir. É onde você tem, de novo, os empolgados, os empolgados, e, no encontro, nasce coisa nova, você aprende de acordo. Tem coisas que você pode fazer para aprimorar a sua entrega de conteúdo. E, naturalmente, você sabe que é mais visível, mais encontrado, né, pelas mãos. Mesmo que você é um criador de outros seguidores, mas com uma possibilidade, uma relevância importante para a gente. Marcelo, você falou tudo, né? Há dois anos atrás, eu assisti uma palestra do Marcelo sobre o Tatiana. O que é empatia? Você te colocar no lugar do outro, né? Então, se você fosse bom, ninguém dava bem dia, né? Mas, coloque-se no lugar das marcas também, né? Quando vocês forem, isso não é o Spirit, né? Quando vocês forem acionar uma marca, entrar em contato com ela, mandar uma proposta para você, você se coloca no lugar dela e fala, poxa, o que poderiam fazer se eu fosse uma marca melhorar, né? Então, se é uma marca de beleza, poxa, como que eu ajudo ela? Se é uma honra, como que eu ajudo ela? Se é um varejo, como que ajuda um banco, como que é? Então, eu tenho empatia pelas marcas também, né? Eu acho que não existe receita de boba, né? De forma alguma, e eu quero que vocês saibam disso, assim. Quem está aqui é o Pedro, né? Representando a marca, mas não é uma entidade, chama que é o Magazine Luiza, e são pessoas culturais do processo. Então, Luiza, uma outra dica que eu dou é estudem, deep dive, se aprofundem, não tenham apenas inferências, vão atrás de referências, né? Assim, não queiram trabalhar com uma marca sem nunca ter seguido ela, Se você não entende o conteúdo ela faz ou onde ela atua, né? Então, estudar é o melhor caminho para você ser assertivo ao abordar uma marca. Acho que essas são as duas coisas. Bom, resumindo, assim, vamos realmente falar, esse mercado está se desenvolvendo muito rápido, tem muitas oportunidades, e é muito bom, assim, saber que tem tanta gente interessada, que tem marcas que estão super abertas a contribuir para isso. E eu vou deixar a minha dica também. Eu acho que... Ah, a minha dica é ser verdadeiro. Você, como produtor de conteúdo, ser verdadeiro com os seus valores, e por mais que isso dê aquela dor no coração de negar uma proposta bacana com uma marca que, infelizmente, não tem um fit com os seus valores, e eu acho que para a marca é também ser verdadeira com o seu propósito, com o seu business, com a sua audiência, e aí, acho que a partir do momento que a gente deixar de lado um pouquinho o olhar mecanizado, pensar só nos números, ou só dinheiro, 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 e começar a ter empatia, relacionamento, conversas, e ser verdadeiro com a essência da marca e a essência do criador, aí a gente vai voar de muito, muito além, assim, do potencial que já existe nesse mercado. Queria muito, muito, muito agradecer ao Pedro e Marcelo. Se vocês tiverem... A gente tem tempo? Ai, que bom. Então, a gente tem tempo para algumas perguntas, a gente está super à disposição, e obrigado por todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Só adorei um papo, parabéns. Eu me fez com a agência, mas eu sou uma agência de conhecedores. E o que acontece? O agente, ele hoje é muito deputado pelo ato. A gente é meio mal visto, porque ele faz o papel ali do... O que é? A parte negativa, né? De cobrar e de dar todo o direcionamento ali para os dois lados. O que eu queria saber, assim, com vocês, é como que acontece o relacionamento com o agente. Eu digo particularmente porque eu já fui bonita no meu agente. Muito tempo atrás. Então, uma das coisas, um dos fatores que auxiliam bastante, e hoje a gente também trabalha com mentoria, é porque a gente tem do outro lado. E a gente sabe o quão é complicado o influenciador trabalhar com uma marca, não só a parte técnica, mas também é processo criativo mesmo, né? Porque, assim, entender onde ele está acontecendo. Como o seu relacionamento com vocês? Mas, como vocês veem o papel do agente no processo, enfim, como pessoa e como pessoa? Obrigada. Pode ir? Pode ir, pode ir. Qual é o seu nome, perdão? Alas. Alas. Alas, é uma ótima questão essa, porque é muito fácil demonizar um ente do ecossistema. E, como o mercado, o mercado vertical, tem aí quem faz o trabalho direito, mas o mercado errado. E acho que a parte do mercado de agentes, e eu não sei precisar, essa minoria, provavelmente, atuou como, apenas como aquela parte que suba os lados, tanto o criador, quanto o negócio. Eu já tive situação na minha vida em que eu descobri que o valor que eu estava pagando para o agente era 70%, 70% maior do que o criador estava recebendo. E era uma agência importante, tipo, de investimento de criador. Isso faz tempo. Então, acho que essa imagem vem daí. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente hoje, assessorando o criador de conteúdo, fazendo trabalho incrível, O hub mesmo, de conexão dele com o mercado, com gente que faz bons trabalhos, de profissionalização. Então, é o cara que não se preocupa só em, tal, quanto o aumento de valor, de custo desse cara para a agência para ganhar mais dinheiro. Mas, o quanto eu torno esse cara mais profissional, o quanto eu ajudo ele a se estruturar melhor, para que o trabalho dele, daqui a pouco, seja maior do que o valor. Eu tenho muita gente hoje, construindo esse novo mercado. Ao mesmo tempo, você tem criadores que estão se profissionalizando, que estão tirando esse ente do canal, que estão se conectando direto com as partes. Eu também penso, assim, essa questão é muito interessante. O que eu acho que é a busca que tem que ser dos agenciadores, é a busca de que o valor agrega nessa relação, e não o quanto ele se trai dela, de quem errou nesse mercado durante os primeiros anos, foi tentando se trair, e não se meditar. É a busca que tem que ser do emprego de valor, É isso mesmo. Só cumprimentando o Marcelo, essa questão também. Todo mundo que trabalha com marketing de influência, passa por ela. Hoje, a gente não precisa mais dos agentes, para poder contratar o influenciador. E eu sei quanto custa. Então, esse mercado, ele já está começando a trabalhar de outra forma. O papel que eu vejo do agente, como eu te falei antes, é não ser uma muralha, é ser uma ponte, é um facilitador. É ser mais uma cabeça, pensando com a marca e com o criador. Então, assim, é alguém que, cara, quando a gente trabalha, por exemplo, com agentes, ele vai lá para dentro do magazine, senta do nosso lado, pensa com a gente, brifa junto com a gente, conversa junto com a gente, porque ele tem que vestir a camisa, ele tem que ter a empatia pelos dois lados, e fazer a roda girar. Então, é endemonizado, sim, por conta de erros do passado, talvez, mas eu acho que é um papel que eu valorizo, eu enxergo uma importância gigante no processo, mas é necessário vestir a camisa, é necessário tirar o crachá e botar o outro para poder fazer a roda girar. E, ao mesmo tempo, teve uma, uma empresa que é agenciadora, porque é uma empresa, faz mais coisas, além de agenciar, teve uma dessas empresas que me chamou para conversar, para me contratar, me oferecer um emprego, faz uns anos já. E o meu trabalho seria, cuidar do criador, eu não ia falar com a marca, eu ia cuidar dos criadores, criadores, para que eles pudessem ter mais tranquilidade e mais profissionalismo no seu canal. Então, é isso, essa é a busca. Tem gente fazendo trabalho direito, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é esse caminho aí, de quanto eu ajudo o ecossistema. Tem uma pergunta aqui depois também. Ali o primeiro, não é? Boa tarde, meu nome é Cete. Boa tarde. Atualmente, eu estou com o gestão de marca, com o mestre de luta, trabalho com o mestre, que é o ecossistema, e a gente tem alguns influenciadores dentro da marca. Eu estava vendo vocês comentarem aí a respeito, a respeito de durabilidade e de relacionamento com esses influenciadores. Uma vez que há uma efeminidade cada vez mais maior, cada vez mais maior, para os tempos, até mesmo do influenciador. vocês avaliam uma vez que a diretoria cobra da gente algumas performances de resultados. como é que vocês controlam, como é que vocês avaliam essa troca, esse giro, qual pena, né, que isso pode dar. A gente fez alguns casos no nosso escolar que a gente tinha alguns influenciadores que pela diretoria eles acreditavam que existia uma grande percorrência que era o simptocável da diretoria e a gente viu que esses caras não precisavam e aí a gente afastou alguns influenciadores e misturar um pouco com a situação. Eu acho que a gente tocou até numa outra curva que vem bem interessante que é que a gente procurou nesses conversas com o agenciador quando a gente comentou que o influenciador ele não percorra o agenciador que ele simpense a agência ele não aceitava o que a gente falava ele não era tão assim ele não era tão assim ele não era tão conta pra você não como é que essa troca qual o tempo como é que vocês encontraram isso até mesmo pra gente ver como é que vocês estão fazendo isso ai a gente tem principalmente a Luísa a gente chama de baleia branca da gente a gente inspira muito em vocês obrigado obrigado Sérgio pela pergunta fico feliz de ser uma uma baleia branca pra vocês mas é a dor de todos nós que temos que defender diariamente pros diretores a eficiência e o resultado das ações de marketing de influência o ROI ele é relativo assim o ROI ele é o retorno do investimento mas pra cada ação e cada objetivo existe um resultado que é aguardado e esperado e é variável se eu tenho uma ação em que eu preciso gerar conversa sobre um tema o meu ROI ele não vai ser a venda feita a partir dele vai ser o número de conversas se eu tenho um asset um vídeo pra ser ativado as vezes vai ser ou o número de views ou o número de compartilhamento daquele vídeo no canal do cara enfim eu acho que trabalhar o marketing de influência com a mesma mentalidade que a gente trabalha mídia é um erro fatal é um tiro no pé a gente que trabalha no varejo sabe que não tem competição eu nunca vou ter um CPV com o influenciador que eu tenho com uma mídia de performance porque não é a mesma coisa o Marcelo falou isso no início engajamento e a conexão que o cara constrói é muito mais valioso do que o custo que eu vou pagar pra ele pelo vídeo pelo view então assim o nosso primeiro desafio a primeira bandeira que eu levantei dentro do magazine foi justamente a mudança do mindset e do escalão pra cara o resultado não é só o CPV não é só a quantidade de views é o que acontece depois que a gente faz com aquele conteúdo que ele faz com aquele conteúdo e existem inúmeras métricas pra isso indicadores as possibilidades são infinitas tudo depende do objetivo agora é muito importante definir as regras do jogo que é combinado não sacado pra ninguém então assim contratou o cara abre o jogo com ele meu objetivo é buzz ou é views então até tem casos que é venda mas dá pra ele os caminhos e combine como vocês vão mensurar isso é através de um cupom de desconto de uma parametralização do link é através de uma venda numa seleção não sei é de um link que você coloca no vídeo no canal dele você tem que traçar com o cara esse objetivo e deixar isso bem claro ele ciente do seu objetivo você pode ter certeza que ele vai correr atrás é do interesse dele fazer você atingir esse objetivo entendeu e já aconteceu inúmeras situações de a gente acordar um objetivo com o creator o agente dele e ele não atingir e eu abro o jogo com ele e falo tá aqui ó os números assim como teve situações que eu combinei cara eu preciso de download chamei o cara combinei isso e ele montou a ação com base nisso eu cheguei pra ele tá aqui sucesso nunca imaginei que eu ia ter esse número então assim combina o jogo porque não sai caro métricas são definidas a partir de objetivos então definir o objetivo senta e constrói o indicador com ele que aí eu acho que vai amenizar isso e esse desafio de mudar o mindset da diretoria é um trabalho diário que todos nós temos e precisamos fazer constantemente te respondi no nosso caso tem tudo isso quer dizer cada ação tem uma métrica diferente uma busca diferente de ajudar e a métrica que mais que governa todas as outras se a gente pode dizer assim é a positividade dos comentários que este conteúdo gerou se a nossa positividade média dos conteúdos que a gente publica ou criados é de 87% 87% das pessoas que estão conversando sobre aquele conteúdo estão conversando positivamente sobre ele e não fazendo não tirando dúvidas sobre produto que não tem nada a ver com o conteúdo ou falando mal do conteúdo não tem é só comentário positivo isso diz pra gente o quanto de conexão embora comentários são obviamente 1% do impacto sei lá ou em geral mais ou menos por aí mas eles são representativos o conteúdo todo se 87% das pessoas que estão nos comentários estão falando positivamente isso quer dizer que mais ou menos 87% das pessoas que se estabeleceram alguma conexão com esse conteúdo tiveram algum sentimento positivo em relação a ele quando essa taxa começa a cair ou quando alguma coisa diferente disso passa a acontecer aí a gente passa a revisar essa relação com o criador já teve criador de conteúdo com quem a gente deixou de fazer trabalhos a gente não rompeu o relacionamento a gente continua indo jantar com ele hoje por exemplo tem um jantar com os caras mas a gente continua saindo com os caras ter proximidade mas para o conteúdo não funciona a gente já viu que não justamente porque o jogo estava combinado a gente já viu que não e já a gente mostrou que não funciona enquanto isso novos entrantes não estão ali tem gente fazendo conteúdo legal com o povo que a gente quer conversar vamos testar vamos fazer se enrolar continua então essa acho que o que você perguntava por aí dessa distribuição de criadores não é um lugar fechado tem 11 sai um para entrar outro no futebol mas é um campo mais amorbo mas é isso quando a qualidade do comentário a qualidade do comentário está indicando a qualidade da conexão está boa e aí a minha essência está perdida agora só complementando desculpa a gente tem visto cada vez mais que os dados métricas todas disponíveis na internet tem guiado a produção de conteúdo muito creator tem visto os resultados de views retenção enfim para pautar os próximos vídeos enfim e teste então eu acho que é combinar esses dois talvez não cortar uma relação na primeira vez que não performou bem mas ter um feedback nesse meio do caminho e falar assim olha a gente tinha combinado esse objetivo ele não chegou nem perto vamos testar um outro formato uma outra plataforma será que essa linguagem não está funcionando para o seu público e conversa com o creator porque ele conhece muito mais que ninguém a audiência dele talvez ele não tenha se sentido 100% seguro para falar olha talvez isso não funcione para a minha audiência mas se você der a oportunidade de conversar com o cara você vai ter outras ideias que podem trazer o resultado que você espera se isso não acontecer aí é para falar olha a gente teve uma conversa eu mostrei para mais ver realmente não deu certo a nossa parceria mas fique entendeu não realmente não cortar a relação mas ter as regras acordadas e tentar um ajuste no meio do caminho acho que é sempre válido principalmente se vocês acreditam tanto nesse cara entendeu tem uma parada é bem rapidinho uma parada que eu esqueci de falar que é o contexto quer dizer o número não é só ele que resolve a questão o 87% é uma busca mas o contexto é muito importante então por exemplo quando a gente está fazendo conteúdo com um canal ativista o canal das B por exemplo o Tecloga com quem a gente faz conteúdo tem uma busca ali nesse conteúdo de posicionamento de comentar a voz dessas pessoas a gente sabe que a positividade talvez não seja de 87% porque tem muita gente má tentando destruir isso então o contexto também é importante a gente não leva ferro e fogo o número porque tem essa relação humana que está acontecendo acima de tudo cada caso é um caso eu estou ansioso por aquela pergunta que foi a primeira mão que levantou é porque eu estou aqui todos os dias aqui é quase raiz eu sou criada então ela falou eu já tenho que deixar tempo de microfone contigo então eu já sei que para falar tem que levantar a mão primeira primeiramente obrigada pela disponibilidade de vocês aqui eu acho que foi é a primeira vez na verdade que eu dei esse contato de poder estar com pessoas que estão curtindo isso e trabalhando diretamente ou seja marcas falando e assim uma curiosidade minha como criadora de conteúdo como que eu tenho duas perguntas como que vocês como marca podem ajudar nessa educação de mercado sabe e como vocês veem que também os influenciadores que já estão se posicionando de uma maneira correta para se relacionar com as marcas podem também ajudar outros influenciadores nessa educação de mercado a outra pergunta Camilo soprou para mim e eu pensei sim tem essa curiosidade e o media kit vocês olham mesmo fazendo só um parênteses eu gosto muito de branded content então pesquiso também sobre o video marketing por culpa do Camilo tá isso aí ainda? ele me aguçou a pesquisar sobre isso e até tenho meio que um testemunho assim né meu pai assistiu o quadro missão digital eu já conheci o quadro mas fui saber bem depois queria entender porque ele comprou o celular dele no Magazine Luiza porque eu perguntei se ele pesquisou preço se pagou barato quando a gente conversa é inóbvio assim né ele assim ah já fui direto lá porque ou seja ele se viu naquela pessoa que ganhou um celular e solucionou o problema porque ele achava que o celular era uma coisa moderna demais para ele e aí ele entendeu que ele podia e para mim isso não é assim ah legal vocês estão vendendo porque sim é o objetivo né mas vocês estão gerando um valor para ele muito grande que é de empoderar ele isso me deixa muito feliz e muito obrigada também por isso assim eu acho que é um case foda e assim é isso eu me interesso muito por educação de mercado porque eu sou produtora de conteúdo o meu blog com o meu namorado que não está aqui mas ele está também e fala sobre relacionamentos e eu não tenho dinheiro com isso mas assim a gente estuda e se profissionaliza ao máximo e vê que tem pessoas cortou se liga mesmo é tipo pode falar voltou mas só resumindo desculpa que eu falei um monte de coisa eu queria resumir mas é difícil eu queria realmente muito aproveitar esse momento que eu acho que é muito rico que eu vejo pessoas por exemplo lá na minha região claro não adianta eu tentar se eu sou uma micro influenciadora eu vou tentar abraçar a primeira minha região então a gente vê assim como é que é para mim lá como micro influenciadora já tenho um blog há três anos com uma audiência muito legal e não consigo vender nada porque eu tenho que dizer para eles a minha importância e mostrar porquê e dizer assim cara olha como é legal para vocês vai dar muito fruto e tal ou às vezes a gente tem realmente que fazer de graça para a pessoa para ela entender que tem retorno então assim o que vocês acham que a gente pode colaborar para essa educação de mercado para que todo mundo consiga trabalhar de uma maneira mais legal que faça como o Magazine Luiza que através desse conteúdo gerou um valor e continuar gerando valor para as pessoas você gravou isso gente eu estou emocionado aqui a pergunta do Media Kit está aqui como é que é seu nome desculpa Patrícia obrigado pela oportunidade também de poder falar com vocês acho que o Marcelo também vai ter vários pontos respondendo aí a primeira pergunta eu vejo que em primeiro lugar as marcas precisam buscar projetos que consigam educar de alguma forma o mercado também e profissionalizar ele então iniciativas inúmeras que existem por aí a gente tenta buscar entender qual que faz mais sentido para a marca e eu acho que é um primeiro passo e eu menciono novamente o YouPix como um desses fomentadores do mercado acho que hoje é o principal porque foi onde a gente viu que existia uma iniciativa mais condizente com o que a gente procurava então o YouPix tem uma aceleradora ele tem o YouPix educa e acredite não é só a educação dos creators das equipes de marketing também então assim o YouPix ele também atua nessa esfera de cara preparar a equipe para isso então cabe a nós também isso tem também os Up Heroes Camilo o Camilo é um deles que existe conteúdo disponível gratuitamente na internet para poder desenvolver e profissionalizar o mercado então eu acho que incentivar esses caras que estão aí ensinando as pessoas é parte do nosso propósito de inclusão digital de incluir as pessoas então assim acho que o mentoring que eu mencionei ainda há pouco é um dos fatores que contribuem para isso mas a gente está olhando muito para os dois lados a gente tem que desenvolver os creators quem fomenta esse mercado e as nossas equipes a gente tem que se estimular e o mais importante para que tudo isso aconteça a gente tem que se conversar Marcelo falou participem de fóruns cara é um melhor caminho para isso sabe eu acho que o que a gente está fazendo aqui por exemplo é um fórum a gente tem essa possibilidade de ajudar um ao outro respondendo a pergunta do Mídia Kit para eu já passar a palavra para o Marcelo sim a gente olha acredite que isso nos ajuda inclusive a defender estratégias lá dentro porque assim quando eu tenho uma boa defesa de qual é a minha base de fãs e seguidores qual é o perfil deles qual é a média de engajamento que eu tenho é claro que eu tenho ferramentas que vão me ajudar também mas isso é muito legal entendeu assim às vezes ir atrás do seu primeiro case e levar ele no Mídia Kit ajuda para caramba quando eu tenho um case ali isso me municia também de argumentos então não pensem que a gente não olha pelo menos a gente eu falo por nós a gente olha para caramba e eu leio linha a linha porque eu valorizo muito o trabalho do creator ao construir aquele documento então não pensem que é balela não pensem que ninguém olha e muitas vezes eu olho e falo cara eu queria muito fazer uma coisa com esse cara mas ainda não tive oportunidade é como a Carol falou não desistam no primeiro não assim não de forma alguma corre atrás do primeiro case porque ele ele com certeza vai te ajudar a decolar pra caramba nem que seja por permuta ou às vezes com uma bonificação né mas assim corre atrás do primeiro case que ele te ajuda aí localmente a traçar seus próximos projetos Marcelo acho que você pode complementar o jeito que se constrói o Media Kit também diz muito sobre a essência do criador então eu eu fui um criador frustrado desistir muito cedo de continuar aprendendo e melhorando lá em 2007 2008 tinha um podcast chegou a ter uns 10 mil ouvintes mas eu porque eu continuei e eu porque eu ao analisar o Media Kit por exemplo de blogs que tem podcast ou de podcasts eu sei o que está ali eu conheço o meio e eu sei que o cara multiplicou por 3 porque a a sua versão brasileira de podcast diz que cada MP3 do podcast vale por 3 mas eu sei que isso não é exatamente a verdade o jeito que você constrói o seu Media Kit diz muito sobre você o que você quer então ele tem que ser real tem que ser verdadeiro e ele tem que ser inteligente então a gente lê também bastante ele não é o único organizador se a gente acredita na essência que você faz no seu canal então a gente vai além do Media Kit mas ele é o primeiro de fato tem alguma informação que a gente consegue trabalhar o papel o papel das empresas do corte das nossas é muito importante no momento do mercado a gente tem a gente tem o papel de comentar a gente tem o papel de fazer direito a gente não tem o direito de fazer errado e aí eu estou pessoalmente a gente eu Pedro a gente não pode errar porque se a gente errar alguém vai copiar vai continuar fazendo errado então a gente tem que estar o tempo todo atento aprendendo com o que tem de novo com o que seja aprendendo com quem vive esse mercado com mais intensidade do que a gente e tem outras pautas para cuidar de mais burocráticas tem gente estudando pesquisando indo a fundo o Camilo é um deles é uma inspiração para muita gente do nosso mercado para mim inclusive então a gente tem que aprender e colocar em prática coisas que estão sendo feitas direito e a gente tem um papel importante inclusive no financeiro ao pagar essas pessoas eu já recebi proposta de criador de nicho muito tímida do tipo o cara ia fazer um vídeo para mim e ele ia cobrar dois mil reais para fazer um vídeo que ele acaba o diário inteira parado sendo que era uma mesma ação em que um outro criador de conteúdo que era obviamente maior que ele ia me cobrar quarenta era o meu papel ali pagar quarenta ou um pouquinho menos para o cara que cobra quarenta mas pagar pelo menos dez para o cara que vai passar o dia inteiro gravando e tem qualidade de conteúdo então é o meu papel majorar também quando eu acho quando eu entendo que a qualidade do conteúdo que ele entrega eu preciso pelo menos chegar na média de mercado ali eu não posso subvalorizar ou me aproveitar do custo barato só porque ele é barato porque o cara está valorando ainda baixo ainda não conseguiu adquirir uma maturidade de precificação ali do conteúdo dele e de novo estou falando de empresas de porte grande que tem essa capacidade tem empresa que não tem e tudo bem tem que trabalhar com budget pequeno e aí tem que fazer outras mágicas mas a gente que tem esse porte a gente tem a sua obrigação e o comento é a coisa talvez mais importante e é o quanto a gente se entrega nessa relação com os criadores o quanto a gente vem para foros como esse de graça do sábado porque é importante dividir e ao mesmo tempo aprender porque cada vez que a gente fala disso encontra vocês a gente aprende mais e é essa troca que constrói o mercado a gente está com o Upix desde 2011 fazendo isso e por que o Upix se especializou em fazer isso e essa troca faz com que a gente aprenda mais conversem conversem entre vocês é isso porque acabou o tempo Obrigado gente